Hoje, eu quero que vocês soletrem a palavra desordem. Começar com a letra D. Exatamente! Vocês podem me dizer qual outra palavra do nosso dicionário também começa com D. É o demônio. Acertou, miserável! É isso aí! Agora vamos aqui pra letra E. Letra E de... M4 gritando meu nome. Exatamente. É de M4 gritando meu nome. Isso mesmo. Muito bem, viu? Tá de parabéns! Demônio! É o demônio. Eu, hein? Agora vamos mudar de matéria? Vamos! Vamos pra física! Bom, temos aqui uma esfera em um plano inclinado. Em uma situação como essa, a esfera tá se movimentando ou tá parada? Que desgra...